As 15 para as 9 da manhã tivemos o jogo entre Tunalusa de Boituva e F7 de Boituva, então clássico lá da cidade de Boituva, o jogo terminou empatado em 0x0 e como é de costume né, ponto extra nas competições organizadas pelo Ralf, o F7 bateu aí a equipe do Tunalusa por 4x3, tá aí a equipe do Tunalusa tá aí a equipe do F7, esse jogo válido pelo grupo A, trio de arbitragem, e a gente tem as duas últimas cobranças desse jogo Marquinhos, pra gente mostrar porque o jogo acabou empatado em 0x0 e as competições organizadas pelo Ralf tem o ponto extra que é decidido nos pênaltis e o F7 bateu aí o Tunalusa por 4x3 então a gente tem aí as duas últimas cobranças, tá aí o jogador do Tunalusa perdendo a cobrança, e o jogador do F7 guardando, no meio do gol o goleirão ali ficou parado, bola passou do lado então F7 ficando com ponto extra no segundo jogo sem nada de empate, às 10h45 o Água de Boituva que havia perdido na primeira rodada enfrentou o Família de Tatuí e o Água se recuperou, venceu pelo placar de 2x1 então o Água de Boituva se recuperando na competição, tá aí a equipe do Família lá de Tatuí a equipe do Água lá de Boituva que é uma das equipes que organizam a competição Capitães e trio de arbitragem vamos com a classificação desse grupo A após duas rodadas o Tunalusa vem na primeira colocação com 4 pontos o Família de Tatuí na segunda colocação com 3 pontos o Água na terceira colocação também com 3 pontos e o F7 de Boituva na quarta colocação com 2 pontos um grupo bem bolado aí será decidido apenas na última rodada próxima rodada então nesse domingo não teremos rodada por conta das eleições próxima rodada domingo dia 6 de novembro quarta rodada, às 8h45 Clube Atlético Boituvense de Boituva enfrentando o História de Boituva pelo grupo B e às 15h para as 11h o Interpaulistano de Tatuí enfrentando o Remake de Boituva lembrando que essa competição tem o apoio do prefeito da cidade de Boituva o senhor Edson Marcuso tem também a conta com o apoio da Secretaria de Saúde com a doutora Ana Paula e também a Secretaria de Esportes comandada pelo Rafael Bruxa queria agradecer ao Ralph Soccer também aí pelas artes, pelas imagens e pelos resultados do REBEC subscription tchau 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 Tchau.